Deus cuidará de Deus 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 esse trabalho aqui, naquele local onde hoje está aquele povo ali sentado, e faz 5 anos atrás, a 20 de março, que eu cheguei aqui nessa cidade, e pra gente foi uma felicidade que naquele dia nós começamos aquele trabalho, no dia 20 de março, há 5 anos atrás, e hoje nós estamos aqui festejando novamente o aniversário dela num novo local, e talvez ela nem saiba disso, ou saiba, sabe? Lá nós começamos o reinício, e nós estamos aqui num novo local, creio que aqui será um lugar de renovação para as nossas vidas também, pra esse trabalho que está continuando, está dando seus frutos, mas irmã Norma, eu quero dizer a senhora, que Deus dê longos ângulos de vidas pra senhora, e que risonhas primaveras venham na sua vida, e uma coisa que sempre me admirou na senhora foi, quando a senhora participou do conjunto coral conosco, quando a senhora não poderia estar conosco, a senhora justificava, e uma coisa que eu levo da senhora pra mim, eu acho que a senhora é um exemplo pro nosso estado de Santa Catarina, e até pro Brasil, a sua simplicidade, a humildade, é uma coisa que muitas das vezes nós falamos, eu sou humilde, mas a humildade não é o fato de se vestir mal, não, a humildade nós já trazemos lado de berço, na verdade, isso eu admiro muito na senhora, que Deus conserve a sua vida, a sua família, o seu esposo, nosso pastor presidente, que tem sido uma honra nós estarmos todos os domingos cantando na igreja do nosso pastor presidente, Deus abençoe, sem medida de palavras, gratidão a